Muito jovem, já estou há muito tempo, mas não tenho 75 anos, tenho 55, ganhei uma competição europeia há dois anos, não há 20, ganhei uma taça inglesa há dois anos, não há 20, acabei em segundo no campeonato inglês há seis meses, não há seis anos, joguei outra final da FA Cup há meses atrás e não há anos atrás e as minhas motivações estão como nunca, estão em alta, mas agora tenho o direito à minha tranquilidade, tenho o direito à minha espera, tenho o direito ao meu tempo de autocrítica, de análise de tudo aquilo que vivi nos últimos anos, com a tranquilidade de poder pensar e preparar-me para a próxima etapa. Tchau